Afinal, a Terra é redonda, quadrada, piramidal, híbrida ou helicoidal. Este é um unicórnio alado, sem chifres nem asas? Seria este um saci-pererê de duas pernas tentando deixar de fumar? E este é um marciano terráqueo confere? Atente para o texto judaico que nos solucionará o assunto. Tradução no final. O que teria o formato da Terra a ver com a fé? O judaísmo não vê essa questão do formato da Terra como fundamental. O que importa é por que estamos aqui. Se é um Deus que quer algo de nós, o que seria este algo? Se ele é igual para todos ou específico para cada povo e cada pessoa em particular? Existe no mundo uma evolução científica e espiritual com relação ao formato da Terra que é do conhecimento tácito de todos os povos, amigos e oponentes, gregos e troianos, físicos e clérigos. E que a Terra é redonda e achatada nos polos. Por isso, ficar moendo e remoendo esse assunto pode, além de desperdiçar nosso precioso tempo, nos desviar dos propósitos verdadeiros da vida de amor, paz e crescimento, tanto material quanto espiritual. Além de ser estafante, chato e tendencioso. Melhor de fazer outra coisa mais produtiva na vida, não é? E agora, a postura judaica, como descrito na Kabbalah, aquele texto do início. Livro do Zohar, Sefer Vaikra, Levítico. 10a, cita o livro do Rabino, Manu Hab Sabah. O mundo inteiro e aqueles que estão sobre ele giram em um círculo como uma bola. Tanto os que estão na parte de baixo da bola, quanto os que estão no topo. Todas as criaturas de Deus, onde quer que vivam, nas diferentes partes da bola, têm uma aparência diferente em suas características. Porque o ar é diferente em cada lugar, mas eles se mantêm eretos como todos os outros seres humanos. Esse texto milenar trata até de hemisférios diferentes e de etnias diferentes. Essa é a sabedoria da Torá. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria da Torá. Essa é a sabedoria da Torá.